Olá pessoal, sou o professor Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo e estou aqui para divulgar a sexta edição do nosso livro Manual Didático de Direito Administrativo. E a edição desse ano, sexta edição, ela veio como sempre com aquela atualização de jurisprudência do STF, do STJ, do TCU. Destacamos os julgados mais importantes que são relevantes não só para o dia a dia da adfocacia, mas também para, especialmente para concursos públicos de todas as áreas. Fizemos também atualização legislativa, tivemos alterações na Lei 8666, na Lei das PPPs, a atualização também no que se refere à Lei 8.112, que mudou ali regras para ajuda de custo e auxílio moradia. Então fizemos uma atualização também dos demais pontos do livro, a gente está já na sexta edição, cada ano que passa, a gente vai sempre melhorando um pontinho aqui, um pontinho ali, para tornar para você uma leitura cada vez mais agradável, uma leitura cada vez mais didática, para que você possa exercer a adfocacia e também para que você possa conseguir a aprovação no seu concurso. E o livro, eu sempre destaco que é um livro que eu queria que tivesse, esse livro, quando eu estudava para concursos públicos. É um livro que tem uma linguagem muito didática, é um livro que tem muitos esquemas, mapas mentais, tabelas, tudo que ele pode facilitar para que você entenda muito bem a matéria, a gente faz isso para você. E o livro, ele tem no corpo do livro a explicação de todos os assuntos, e alguns assuntos que são um pouquinho talvez mais complicados, assuntos que não caem em todos os concursos, a gente colocou no tópico de aprofundamentos, que fica no final de cada capítulo. E esse é o nosso diferencial, porque se você quer estar iniciando os seus estudos, quer um concurso que não é tão avançado, você vai estudar a parte, por exemplo, de ato administrativo. Agora, se você já está num nível mais avançado, então quer só aprofundar algum ponto, vai na parte de estudo avançado, você vai ter o aprofundamento daquele tópico. E a gente fez isso com todos os capítulos, todo assunto tem um ponto ali que é mais divergente, mais complicado, e a gente destacou para o tópico de aprofundamentos. Ao final de cada capítulo vai ter também uma revisão geral dos temas, e vai ter uma bateria de exercícios para que você possa testar o seu conhecimento. E a gente tem também, nesses tópicos de aprofundamento, vários temas aí, como por exemplo, a venire contra facto próprio, contra administração, a discussão da supremacia, do interesse público, sobre o interesse do particular, se esse princípio existe ainda ou não, e vários temas que você pode estar aprendendo, não só para a prova discursiva, mas também para provas de exames orais. Então, fica a nossa dica aí, o nosso Manual de Direito Administrativo, que está na sexta edição. Ficamos aqui e até o próximo encontro e boa leitura para você. Ficamos aqui e até o próximo encontro.